aí não é a junção de neox e igor a miserável porque fazem isso cadê a minha roupinha como você pegou essa roupinha a porquê que a minha é azul caramba se bem que rosinha é rosinha é mais interessante né é mais médica né de plantão de parto é mais tipo você tem que ficar aí eu vou embora você fica aí senhor e o gamer hoje nós iremos fazer algumas eu não vou conseguir fazer isso senhor igor nós iremos fazer algumas hoje obturações hoje pode me chamar de doutor doutor e igual gamer assim melhor dizendo da onde você conseguiu essa faca aí da meu bisturi aí então hoje nós vamos fazer algumas cirurgias em pessoas em pacientes que estão desesperadamente precisando da nossa ajuda isso vamos tentar salvar alguém acaba matando alguém no caso matar é para começar o mapa tem que clicar aqui opa olha só que bonitinho você veio junto ou só veio eu vim eu vim ai tá aparecendo aqui de 1 a 4 players tá vendo ai eu pisei aqui cê pisou? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eis a questão Cadê você? Alô? Senhor Eagle Gamer Onde cê tá? Eu ouço o que você está fazendo mas eu não te vejo aqui ó Opa Chegou Cadê você? Não consigo te ver Que que são isso aqui? Tipos de blocos Nós temos Ó Ah nosso bisturi aqui ó Ah então você pegou daqui? É roubei na verdade né já comecei com o meu bisturi antes mas ó aqui é um pulmão que é de alguém que fumou Clica aqui Clica aqui Ah tá peraí peraí Esse é o tipo de cirurgia que a gente fez Ah acho que eu estou um pouquinho que sa... Eita Acho que eu estou sacando um pouquinho isso É o tipo de cirurgia Mas eu não tô entendendo porque que não tá indo Eu também não tô entendendo É Deixa eu ver A gente vai ter que usar o band-aid e a medicina aqui ó Ah não pra começar é aqui Isso aqui é só pra gente entender mesmo como é que funciona Ah Então peraí A gente vê aqui ó Que o... Isso aqui não é um pulmão não Isso aqui é um fígado Aí ó Ah e o outro é um fígado podre Ah o fígado podre Um fígado bom Aqui é um pulmãozinho Coração Coração Estômago Apêndice Eu operei apêndice mano Apêndice? Aqui ó Eu nem sei o que que é isso Não Ah então ó Saquei Já saquei Já saquei qualquer pegada Demorou E aqui ó Calma aí ó É porque ó Isso aqui tá cortado Aí quando tiver cortado a gente tem que botar aqui o... O band-aid Tá Esse osso aqui significa quando ele tá assim rachadinho que a gente pode quebrar ele Isso Aqui também E também beleza Então acho que... Isso aqui é uma bactéria Entendi Ah bactéria beleza Saquei Então agora eu acho... Vamos começar aqui? Esse foi o tutorial de como ser médico Ótimo tutorial pra gente aprender Agora a gente já pode começar, começar só que tem um problema porque o mapa não começa Ótimo Calma aí eu quebrei Agora a gente quebrou o mapa Agora nunca Olha Calma aí Acho que agora podemos começar a nossa cirurgia, correto senhor Igor Gamer? Precisamos umas correções técnicas aqui de médico Isso, perdemos até o nosso bisturi pra você ter uma noção Vamos lá ver Ó Ali tá o paciente né meu filho Tá, quem que é? Ó ele tá com alguns arranhos ali perto da... Arranhos, que que é arranhos? Ele tá com um negócio ali perto da mão, do ombro e um corte ali no super cílio O cara tá conversando ali com a gente no chat Eu nem tô sabendo... Ó... Você é um novo cirurgião Hum... Vamos começar, esse é o Steve, eu sei, eu tenho certeza Ele caiu de bicicleta Ah, ele caiu de bicicleta? Isso, caiu de uma montanha, penhacho Ah, bacana, eu vou fazer a cirurgia de um cara que caiu de bicicleta Tá parecendo Portuga né Mas peraí, que que é aquilo ali na mão esquerda dele? Tem um quadrado ali que tá escuro É... Ah, tá, tá, eu vi lá naquele painel É tipo assim, a pele dele tá cagada ali Ah, a pele dele tá cagada Tá cagou em infecção Aqui ó, clica aqui Peraí, recebi Aqui ó, solta o bando de aqui Uh... Uh... Isso aqui é o que? Uau... Curamos isso aqui Aí tem que pegar... Eita caramba Ah, boa Acho que eu saquei Tem que botar a injeção ali O bandejo de taca aqui né Olha que bonitinho Ué, você ganha item ou não? Legal, boa Tem mais algum lugar pra colocar? Ah, tem aqui ó Boa Boa Senhor Eagle Nós somos... Não, nós somos... Doutor Eagle, nós somos tão sensacionais Que até perdemos a nossa roupinha de doutor, velho Que que é isso? Ih, é verdade, verdade Eu nem imagino a minha cabeça, né? Eu sou um estilo Eita caramba Ó, tem um osso aqui quebrado Ah, tem... Quebra o osso aí Vamos, vamos quebrar Nossa, que estranho Pula aí, cara Tem uma pressure plate aqui ó Aqui é tua Eita caramba, peraí, nós entrou dentro do... A gente entrou dentro do... Do... Do pulmão dele Aqui ó, tem... Tem que quebrar... Nossa senhora, o que ele tá fazendo aqui? Ache e quebre... Os problemas e os ossos que é... Tá com problema aí Então a gente tem que achar isso Isso aí ó Ah, tem cinco Ó, é tipo isso aqui ó Isso aqui Obrigado, obrigado Vai ver se tá me batendo aqui ó Beleza Vamo indo, vamo... Vamo escavando dentro do cara Isso aqui não tem que quebrar não, né? Ah, isso aqui é osso O que é esse roxo aqui ó? Esse roxo? É bactéria Isso Ah lá, tá vendo o task completed Ali do lado? Tem seis Cê viu? Cê viu meu inglês? Yes, eu vou explicar em inglês Eu vou explicar Tem seis Precisamos achar mais quatro ó Tem uma bactéria aqui que eu tô vendo ó Passo pra lá Ó Ai como que... Não, não pode quebrar o osso não Ah não Cê tá louco esse osso aqui? Não precisa de quebrar não Como é que cê tava subindo? Ah tá, beleza Tem que pular Boa, boa, beleza Vamo achar uma bactériazinha aqui Tem mais nada aqui? Achei, achei, achei aqui ó Achou Opa Tem um coração aqui O que a gente faz com esse coração? Ué, quebra o coração Pra quebrar o coração? Era pra... era pra quebrar o coração Boa Doutor Igor Doutor Igor, você é sensacional Doutor Igor Eu tenho duas bactérias na minha mão O que que eu faço com isso? Ah, aqui tem que colocar as bactérias Eu acho que a gente fez o correto então Boas Doutor Igor Somos sensacionais Somos doutores... Como é que eu posso dizer? Perfeitos no nosso rumo Vamos pro próximo nível agora Que isso aqui? Agora é o estômago Problema do estômago Ah, problema do estômago Então pera aí Deixa eu receber aqui as medicinas que eu tenho que colocar Ó, tem que tirar isso aqui Tirei a infecção Boa Tirei a infecção Ah, isso aqui Boa Beleza Deve ter mais alguma infecção Porque eu tô com mais uma aqui, ó Aqui, ó Tem mais uma aqui, ó Boa, senhor Igor Nossa, é sensacional Eita Eu também Aqui, deixa aqui Eu removo isso aqui agora Boa Fazer ali embaixo E... Tem que entrar de novo Boa Aqui, 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 ó Com o cara a gente entra nele É bem... Bem... Bem loucura Ai! Não bate em mim, doutor Ô, doutor Vamos trabalhar aqui, vai, vai Vamos... Isso, boa Tem mais aqui Tem mais aqui Já pensou se a gente pega e corta uma parte que não era pra ser cortada? Então, o que que acontece? Será que o cara começa a ter uma hemorragia aqui? É, eu acho que sim, né, doutor A gente... Não sei pra onde a gente vai, doutor Aqui E mais um aqui Boa Eita ferro Vamos pro estômago do cara aqui Esse aqui é o estômago dele? Boa Tirou uma bactéria daí, doutor Eu pego esse estômago aqui, todo retardado aqui Mais uma bactéria aqui, doutor Sensacional, doutor Doutor Boa, doutor Quais são os procedimentos, doutor, que ainda falta? Eu que te pergunto, doutor Mas... Olha, tem mais um Mais um embaixo Eu tô olhando aqui pelo lóbulo dele, doutor Tá... Tá faltando... Tá faltando uma só tarefa pra gente completar, doutor Não, doutor Eu só não sei aonde tá essa tarefa, doutor Você consegue localizar ela, doutor? Tô procurando, doutor A gente morreu? O paciente morreu! A gente não fez a tempo Ali, tem os segundos ali, doutor A gente tem que ser mais rápido então, doutor Nossa, mano Eu entendi que agora o médico morre na cirurgia, né? Mas o paciente É lógico, doutor Porque a gente não foi hábil o suficiente pra resgatar a pessoa naquela hora Você tá com um vocabulário muito recatado, doutor Recatado Doutor Tá Acho que agora a gente tá no mesmo caminho da última Falta um E a gente não acha Tô chegando, tô chegando aqui, doutor Eu vou, eu acho que eu vou conseguir Calma Aqui, achei, doutor Muito bem Cadê? Aqui, a última bactéria, doutor Sensacional o seu trabalho, doutor Eagle Nossa senhora Não, parabéns, doutor Eu nunca, nunca tive um parceiro tão esplêndido quanto o senhor Doutor Eu nunca tive um parceiro porque eu nunca fui médico Doutor Não, não Doutor Meu Deus É o super-homem Sou eu É você? Não, é o super-homem, doutor A gente tá agora cuidando do super-homem Toma aqui, toma aqui, ó Vou te dar, porque você é melhor médico que eu também Ah, na parte da injeção aqui eu sou boa, doutor Eu gosto de dar uma injeção, né? Boa, doutor Completado aí, doutor? Pior é injeção na bunda, né? Não, você tá louco? É, é Eita, caramba Mas todo mundo, mas pera aí, eu tô vendo que todo mundo aqui tem algum problema dentro do sômago, né? Ah, na barriga, né? É Cadê? Ah, mas você quer ver o quê? Eu vou te dizer Ó, ó, como é que eu já dou... como é que fala? Ué, doutor, eu não... Aqui, aqui, achei, doutor Ah, é aqui Quer ver? Que é no fígado, é no fígado Não, não... É no fígado? Doutor, nós temos 80 segundos pra terminar esse tipo de tarefa, doutor Corre, corre, doutor, corre, doutor Não é o fígado que esse cara tem, quer ver? Achei aqui uma passagem, vem comigo, doutor Achou uma passagem? Nossa, doutor, agora é contigo mesmo, é com a gente aqui É com a gente É parkour, amigão É parkour? Mas peraí, doutor, como assim é parkour, doutor? Aqui, acabei comigo Meu Deus, que que é isso? Vai pular no estômago do cara aqui, tem os ácidos aqui, a gente não pode cair, hein? Doutor, eu morri Aí, ó, morri Doutor, ele tá muito corrosivo isso aqui, doutor Eu não sei se eu sou hábil o suficiente pra fazer isso aqui Ali, ali, não, é pro lado, doutor É pro outro lado? Aqui, ó, tem uma bactéria aqui Ai Muito bom, doutor Nossa, sensacional, sério 40 segundos e faltam quantas? Faltam, faltam duas, faltam duas, doutor Eu acho que é do outro lado, é o lado que eu não fui Entendi, entendi Ela morre no parkour de novo, doutor Não, 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 pode ficar tranquilo Peraí, aonde que... Ué? 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 Vai nas paredes Aqui, 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 doutor Aqui, doutor Vou, 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 vou Aí, perfeito, perfeito Eu só não sei agora onde que é pra subir Ai Meu Deus, eu quase caí, doutor Não morra 17 segundos Não, 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 calma Ai Doutor, eu caí 17 segundos 10 10 segundos Não, doutor, a gente vai morrer Ai, consegui Ai, ai Aqui, fígado Doutor, salva a pátria, doutor Falta um Falta um Onde tá? Não Não Eu não acredito nisso Doutor, nós não fomos hábios o suficiente Vamos lá Ó, você vai lá pra direita que eu vou pra esquerda Eu vou, eu vou pra direita, doutor Ó, tem Tem uma bactéria aqui Eu já tirei ela E tem a... onde está aquele negócio Ué, onde tá aquela passagem aqui, doutor? Eu não lembro Era na esquerda... lá no fim do túnel Estômago Ai, ai, ai Morri aqui Eu sim Eu já achei o último que faltava Achou o último? É, o que a gente não tinha achado na última no caso, né? Beleza, doutor Eu acabei de achar o fígado aqui que tava todo corrosivo Falei que era fígado? Pelo menos eu acho que era fígado É... falta um Faltar um Faltar um Então, preparado, doutor? Tô preparado, doutor Mais uma cirurgia com sucesso É mesmo? Muito bom Sensacional Que que é isso? Vai botando os órgãos aí Vai botando Já foi? Eu já botei o meu Pegadorzinho aqui Eita, caramba, doutor Eu acho que você bugou o mapa Hum... ótimo Eu acho que faltou um aqui, hein, doutor? Eu resolvi isso em algum espaço Deixa eu explicar pra você que a gente tem algo chamado aqui Doutor, você tá usando o que, doutor? Ah, eu não sei Acho que é isso aqui, né? Não Doutor, eu acho que não... Acho que a gente vai ter que refazer Não, a gente vai resolver esse problema rapidinho Calma Ah, não, calma Acho que a bactéria compatível que tá na tua mão não é igual aquela ali Backback Panela de bactéria Ótimo, ótimo, que eu consegui cagar com tudo Acabou quando achou a bactéria? Olha só, não, mas se tem uma coisa que se é bom é com bactéria mesmo É, então Problema... Problema no pulmão Muito bom, muito bom Então, pera aí, deixa eu curar essa pessoa aqui Muito boa Essa aqui Agora eu tiro... Tá bonito Aqui E aqui Essa skin é familiar Muito bom, muito bom Essa skin é de quem? Eu não sei quem que é de quem não Não? Eu não sei não, quem que é essa skin? Eu não sei não, é de um aviador aí, da vida e tal De um aviador? Doutor... Deixa eu então entrar aqui dentro do... Do fígado no caso do... Ué, é pra baixo? Eu tô... Ó, de novo, cuidado é pequeno Pra baixo, doutor Doutor, você me... Eu falei Você me matou, doutor Doutor Absolut 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 O que eu tô pegando... É a parede... Tipo... Rachado Tentar achar a parede rachada Doutor, 10 segundos Doutor Ah, não mano Eu ia morrer Eu ia morrer Tudo isso aqui vai ser um fracasso Eu não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito nisso A cirurgia tá perfeita Acho que alguma coisa pra... Ah... Não acredito nisso E agora? Vamos, vamos, ó Vai fuscando tudo Fuscando tudo Ó, calma Não sobrou nada em cima Antes de descer, pera Pera aí Não sobrou nada aí Nada Nada, não tem nada aqui em cima Então tem que ser aqui Ó, aqui também não tem nada Boa Tirou a bactéria Aí vem pra cá Nada pra cá pra esquerda Nada pra cá pra direita Também não tem nada Pra cá Também não tem nada Eu percebi uma coisa? O que? Ah, vê só Ai O que que eu percebi, doutor? Ah, que eu morri Morri Mas que agora A gente não consegue mais entrar um por dentro do outro Sim, isso aí eu percebi Eu percebi que um, por exemplo É... Mata o outro Tá Ó, ó, ó Olha Aqui ó Ó Tá Isso Tira aí Enquanto isso eu vou buscando aqui do outro Meu Deus Achei, achei a parede quebrada aqui Achou a parede quebrada? Faltam Dois Faltam dois Ué O pulmão ali Ah tá, tá certo O pulmão tá aí? O pulmão você já achou? Tá Faltam um Faltam um Acho que ele defende o fábrico Eu acho que não tem Eu acho que esse caso aqui não tem solução não A gente fez tudo que podia nas nossas mãos, mas o... acho que não vai dar Doutor Não consigo Ah Impossível A gente não consegue Bom galerinha, a gente teve um pequeno problema aqui no estômago do nosso paciente Senhor Eagle Oi Onde está o senhor Eagle? Senhor Eagle Nossa Senhor Eagle Oi Bom, agora eu tenho mais um problema senhor Eagle Meu Deus do céu Senhor Eagle, seguinte galera, a gente vai terminar isso aqui depois porque primeiro eu tenho que pegar o senhor Eagle ali embaixo e segundo que a gente tem que descobrir Eu acho que a gente fez uma... As bactérias desse estômago né? Sim, o que a gente vai acabar é matando o cara se a gente continuar desse jeito leider de Guys Eu acho que você não deveria ser gostoso Nesse caso é meu comentário Uma por conta do rosto E porque como covid Parece que a gente pode pegar atéераöst Certo Tem pouco Upload